Bem Bonito Anjos, louvem a Deus Anjos, louvem a Deus Louvem sua glória e seu poder Curvem-se diante dEle quando aparecer Louvem sua glória e seu poder Curvem-se diante dEle quando aparecer Quando aparecer A voz do Senhor é ouvida sobre as águas Sobre os voos ouve-se sua voz Quando ele trofeja A voz do Senhor é cheia de majestade e poder A sua voz faz a terra estremecer A sua voz faz brilhar o relâmpago A sua voz faz tremer o deserto A sua voz sacode os galvanhos Enquanto isso todos dizem glória a Deus no seu tempo Anjos, louvem a Deus Anjos, louvem a Deus Louvem sua glória e seu poder Curvem-se diante dEle quando aparecer Louvem sua glória e seu poder Curvem-se diante dEle quando aparecer Quando aparecer Quando ele aparecer A voz do Senhor vai bradar neste lugar Uma chuva de bênção Ele vai mandar Vai rasgar o sol com seu trovão Fazer avalar o coração Enche o meu negado Vai receber Poder e o seu lei Com sua voz vai descer fogo Tudo o céu Vai queimar pecado E batizar o que pediu Com sua voz Enquanto a direste ambiente Encher de alegria cada crente Levante a mão e receba de Deus aí Igreja, louvem a Deus Igreja, louvem a Deus Louvem sua glória e seu poder Curvem-se diante dEle quando aparecer Curvem-se diante dEle quando aparecer Quando aparecer Quando ele aparecer Curvem-se diante dEle quando aparecer Curvem-se diante dEle quando aparecer Curvem-se diante dEle quando ele aparecer O vencer diante dEle quando Ele aparecer O vencer diante dEle quando Ele aparecer Oh! Aleluia! Glória a Deus! Palmas ao Senhor! Aleluia! Glória a Deus!